TecNews no ar aqui pela Jovem Pan para falar sobre um assunto muito importante, muito atual e que já está mexendo com a sua vida, mas você não sabe. São as criptomoedas. E é um privilégio gigantesco fazer essa edição do TecNews. Por quê? Porque meu amigo Rodrigo Borges me presenteia, em primeira mão tá fresquinho, tá quente até, com este exemplar de criptomoedas no cenário internacional. Livro que ele escreveu junto com a Tatiana Revoredo, os dois especialistaços no assunto e fazendo uma tradução, trocando em miúdos não só o conceito, mas um contexto Brasil e mundo sobre criptomoedas, falando sobre desafios, falando sobre os problemas que as autoridades monetárias estão enfrentando para entender que diabo é isso que está acontecendo e uma generosidade gigantesca os dois trazerem para mim poder conversar com vocês, para que eu possa conversar com vocês sobre esse livro, trazendo para mim o exemplar aqui em primeira mão. Já quero de cara agradecer a dupla pelo presente. Obrigado. A gente que agradece. E parabenizar, porque está muito bonito mesmo o livro. E eu fico sempre pensando o seguinte, vocês que entendem muito sobre o tema devem ficar chocados com a quantidade de absurdos que falam sobre as criptomoedas, por puro desentendimento, muitas vezes por ignorância, ignorância não no sentido pejorativo aqui, ignorância no sentido de desconhecimento total, e muitas vezes por medo. A gente está acostumado a ver isso quando o assunto é tecnologia, né, Rodrigo? Porque chegou, mudou a tua vida, você se assusta, você não sabe o que vai acontecer, você já quer lutar contra. A gente assistiu isso desde que o mundo é mundo. Só que a questão com as criptomoedas, ela é diferente, porque mexe com o bolso das pessoas, mexe com o bolso de países, mexe com o bolso das empresas, e aí o buraco é mais embaixo. Qual que é o cenário das criptomoedas hoje diante desse caos? Vocês estão escrevendo aqui no livro. No livro a gente faz um apanhado geral. Na introdução a gente explica o que é criptomoeda, como funciona a tecnologia do blockchain, que é o que dá sustentação às criptomoedas. A gente também fala um pouco sobre criptoeconomia, que é uma nova economia que está surgindo em função da criptomoeda e do bitcoin, que trouxe tudo isso para a gente. E também a gente explica um pouco sobre alguns termos técnicos que fazem parte da arquitetura do blockchain, como peer-to-peer, o que é mecanismo de consenso, para o leitor poder ter uma análise crítica do que vem a seguir no livro. Aí a partir do capítulo 2 a gente começa a analisar por que ou se já é o mainstream, quais são os obstáculos para o mainstream. E nos capítulos seguintes a gente acaba falando de governos, bancos centrais, a gente faz uma apanhada geral bem legal, bem vasta sobre... Eu estava folhando, tem cenários aqui mostrando o quadro no mundo, o contexto no mundo, porque por mais que seja um mesmo instrumento, vamos dizer assim, cada país recebeu de uma maneira e percebe de uma maneira a entrada das criptomoedas dentro do seu ambiente financeiro. Exatamente. Quando você pensa em criptomoeda, na verdade, para alguns governos foi uma afronta surgir uma, digamos, moeda não estatal. Isso, sem dúvida, gera uma grande dúvida por parte dos governos em como lidar com essa nova economia. Como você bem disse, tudo que é novo, o desconhecimento, o medo, gera negação. E o posicionamento de muitos países no início foi de negar, de tentar bloquear, de tentar controlar ali os avanços tecnológicos. Mas a gente sabe, como a gente viu no caso dos aplicativos de mobilidade, que hoje é muito difícil você parar um avanço tecnológico. Você pode atrapalhar um pouco o meio de campo, mas ele vai continuar. E aí vocês soltaram algumas frases aí que me deixam intrigado. O primeiro é o seguinte, por que é que todo mundo confunde criptomoeda com blockchain? Por que é que o blockchain tem vida para além das criptomoedas e por que é que as criptomoedas precisam do blockchain? Eu acho que esse é um grande ponto naquele modelo mitos e fatos da história. Por que é que a gente tem ainda essa confusão a respeito? É, o blockchain é a arquitetura que dá sustentação às criptomoedas. Aí se descobriu que ele poderia ser usado não só para atividade financeira, mas também para outros setores da indústria, como registros médicos, cadeia de suprimentos. E aí também por conta desse medo que você citou no começo do programa, as pessoas tendem a separar criptomoedas de blockchain. Mas o único blockchain que está funcionando 100%, ininterruptamente desde 2009, sem falha e sofrendo ataques todos os dias, é o blockchain do Bitcoin. Os outros blockchains, que já tem inúmeros tipos, eles estão sendo desenvolvidos, mas ainda não se mostraram tão capazes como a arquitetura inicial do blockchain do Bitcoin. E o Bitcoin é um caso curioso, porque há uma série, e o que torna tudo mais fascinante, vamos dizer assim, há uma série de fantasias aí rondando a história do Bitcoin, que aliás, neste mês de outubro, teria uma data redonda, 10 anos, da primeira vez, etc. Não se sabe quem é o autor dessa criptomoeda, etc. Então todos esses mitos ajudam a forjar também esse ambiente de insegurança. Bitcoin é o grande case das criptomoedas, mas não é o único. Sem dúvida, mas o caso, toda essa mística por trás do Bitcoin, ela é sem dúvida muito romântica, porque afinal de contas, em outubro de 2008, alguém com o codinome Satoshi Nakamoto publicou um estudo, um paper, um artigo, no qual ele apresenta ao mundo o primeiro sistema eletrônico de dinheiro, digamos assim, que permitia a transferência P2P sem a necessidade de intermediário. E quando eu falo isso, o que ele é de tão revolucionário? Quando a gente pensa em um e-mail, quando eu envio um e-mail para você, eu enviei uma cópia, você recebe uma cópia daquele e-mail original e continua guardado na minha caixa de entrada. Então na verdade a gente duplicou aquele arquivo. E com o dinheiro existia essa dificuldade, como eu ia transferir valor apagando o dado de onde ele saiu. E para isso a gente tinha alguns sistemas como o Paypal e outras soluções. E o Bitcoin veio para eliminar esses intermediários, permitindo que a transferência fosse direta sem a necessidade de um intermediário. Então é o que a gente gosta de dizer que com o Bitcoin você não precisa confiar na pessoa, você confia no algoritmo, você confia na matemática. E aí vamos partir para o mundo real. Aqui a gente tratou um pouco de conceitos. O que representa hoje a criptomoeda na vida das pessoas? Eu abri dizendo o seguinte, tua vida já mudou, mas você não sabe que ela mudou, você não percebeu ainda. A gente vai ter cada vez mais um processo de familiarização com criptomoedas. Nós vamos entender como é que funcionam todos esses protocolos que garantem a sustentação dessa cadeia. E já há a possibilidade de fazer a conversão. Um Bitcoin vale tanto e aí você vem fracionando ele. Tem todo aquele processo que envolve Bitcoin. E aí você tem que, como se eu fosse comprar dólar, entrega em reais, pego o valor em dólar. A gente tem isso acontecendo com as criptomoedas. Como é que as pessoas percebem isso? Como é que isso hoje funciona na vida das pessoas? O que são as exchanges, por exemplo? As exchanges fazem o papel de ponte entre o mundo real e o mundo virtual. Eu gosto de encarar dessa maneira. Porque as pessoas, apesar do Bitcoin ter sido criado para você comprar diretamente pessoa a pessoa, as pessoas têm receio, não têm o conhecimento necessário. Então, as exchanges acabaram surgindo para fazer esse papel de intermediário, que na verdade acaba sendo até curioso. E aí eu acho que as exchanges acabam sendo uma porta de conhecimento para as pessoas que têm o primeiro contato com a criptomoeda. Mas eu acredito que num futuro não tão longe nós estaremos usando criptomoedas sem a necessidade de exchanges. Ou seja, eu vou lá e faço a transação direto com... Como um dinheiro mesmo. É um dinheiro eletrônico, o dinheiro da internet. Agora, a existência delas hoje é basicamente, vamos colocar aqui em termos, um anacronismo, portanto. Eu estou partindo de um princípio do mundo analógico, que é a necessidade de eu ter uma casa de câmbio para fazer a troca. E adotando isso para o mundo digital. De certa forma sim, mas elas têm um papel fundamental de aproximar as pessoas. Hoje é muito difícil, vem se tornando um pouco menos, mas ainda pensando no Brasil é muito difícil você encontrar pessoas que tenham criptoativos pela rua. Então, se eu quiser comprar um Bitcoin, por exemplo, se eu andar pela Paulista, talvez eu encontre alguém que tenha um Bitcoin para trocar. Mas eu não tenho essa facilidade. E as exchanges possibilitam uma aproximação entre pessoas que querem comprar e pessoas que querem vender. Então, hoje elas têm um papel fundamental para fomentar esse mercado, para ajudar a disseminar e difundir o uso de criptomoedas. E como que é a regulação disso? Como que funciona isso em termos legais aqui no Brasil? Como é que o Brasil vê? Você se fala que tem um contexto internacional aqui, brigas diferentes em cada país, entendimentos diferentes, inclusive pressões fortes de bancos centrais sobre as criptomoedas, porque querem ter controle sobre algo que nasceu para não ser controlado, para oferecer transparência, mas não necessariamente controle. Como qual é o caso do Brasil? Porque o Brasil é uma grande jaboticaba. Então, coisas que acontecem aqui, por exemplo, os aplicativos de transporte foram bloqueados em cidades que não tinham nem frota de táxi. Enfim, vamos começar por aí. O Brasil é uma grande jaboticaba. No caso das criptomoedas, como é que isso opera nos termos legais aqui? O que tem de previsão para... Eu soube que tinha a possibilidade de criminalização do porte de uma carteira de criptomoedas e por aí vai. Em que pé está essa discussão hoje? E qual é o parâmetro que estabelece a operação dessas exchanges e da troca de moedas? É, no final do ano passado, foi o ápice de um projeto de lei que começou lá em 2015, que é o 2303 de 2015. Desde 2015 até 2018, a gente teve várias audiências públicas, Muitos especialistas foram no Congresso debater sobre, explicar para os parlamentares o que seriam as criptomoedas e tal. E aí, em dezembro de 2017, um deputado, ele fomentou a possibilidade de criminalização das criptomoedas, o que pegou o mercado, esse mercado todo, levou a uma grande surpresa, porque isso não é a tendência mundial à criminalização, apesar de ter alguns países bem contrários. Aí, por conta das eleições, a gente teve uma parada agora em 2018, não teve mais audiência pública, mas eu acredito que a gente está num movimento anticriminalização. Foi uma onda que surgiu depois de uma série de audiências bem problemáticas, né? Isso, é. Exatamente. E hoje, um fato curioso, salvo engano, esses dias, nessa semana, o governo brasileiro, salvo engano, a Receita Federal, ela solicitou, voltando ao assunto das exchanges, que as exchanges abrissem as informações de transações que fornecessem relatórios acerca do volume financeiro... Compradores, né? Exatamente. A ela, então, o movimento que a gente tem, que nos parece uma preocupação das autoridades, muito com questões relacionadas à lavagem de dinheiro e o mau uso da tecnologia. Algumas entidades e alguns países, como a Tatiana mencionou, não entenderam que a tecnologia, ela não é o causador do problema. A tecnologia, ela pode ser usada para coisas benéficas e para coisas negativas. A gente não pode bloquear a tecnologia, a gente tem que criar mecanismos para punir quem faz o mau uso dela e beneficiar quem faz um bom uso dela, que ajuda o desenvolvimento. Então, pensando no cenário um pouco mais amplo de criptomoedas e criptoeconomia e blockchain, a gente tem no Brasil excelentes empreendedores, excelentes projetos em blockchain, com o uso de criptoativos, que acabam buscando outras jurisdições por uma certa ausência de clareza quanto às regras. E isso acaba nos tornando exportadores de bons empreendedores, o que é uma pena. Então, a gente acompanhou, eu e a Tatiana, a gente esteve em maio no Parlamento Europeu debatendo sobre justamente regulação de criptomoedas e a gente vê a preocupação dos países, sobretudo europeus, buscando criar um ambiente favorável ao desenvolvimento das criptomoedas, do blockchain e de tecnologias análogas. E aqui a gente ainda está um pouco em compasso de espera. Agora, eu fico curioso sobre, que me parece também ser um mito, porque tenho esse mesmo entendimento de que a culpa não é da ferramenta, é do usuário. Você pode fazer o que quiser, tendo o potencial e a quase ausência de limites que a tecnologia oferece hoje. Muito se diz assim, porque o blockchain vai ajudar no combate à corrupção, porque não será possível lavar dinheiro. E aí a gente tem o contrário, ou seja, você tem um cerco que se fecha, a Receita Federal, órgãos do governo tentando ampliar meios de fiscalização para entender também esse universo. O que é mito e o que é verdade sobre essa história de blockchain, criptomoedas e lavagem de dinheiro? O que se sabe efetivamente a respeito? A gente até cita no livro, tem um tópico que eu chamo Relatórios Japoneses, onde em 2017 os japoneses acompanharam muito de perto essa questão de lavagem de dinheiro e constatou-se que só 0,16% das criptomoedas eram usadas efetivamente para lavagem de dinheiro. Como no Japão o uso dela já ocorre há bastante tempo, eles têm um cenário de estudos e opiniões muito embasados em fatos, porque eles já estão vivendo isso há muito mais tempo que nós. Então o que eu visualizo é o seguinte, que os governos estão muito preocupados com a evasão de divisa, a perda do controle da política monetária, mas que os governos estão com tendência de regular o ecossistema, não a tecnologia em si, mesmo porque eles não conseguiriam regular por causa do caráter descentralizado delas. Então o objetivo nosso, inclusive, foi trazer esse tema em discussão, porque a gente entende que um país sozinho não vai conseguir entender e a sociedade também está tentando entender o uso dessas criptomoedas. Então é necessário um diálogo muito amplo com conhecimento e não só repetindo frases de efeito para usar nas discussões. Acho que a sociedade inteira precisa conhecer a fundo, assim como os países, reguladores e todo mundo, porque isso vai impactar e mudar não só o setor econômico, mas toda a economia como um todo. Para a gente poder fechar o nosso papo, esse cenário descrito aqui é o cenário atual. A mudança dele é em ritmo frenético, é muito, muito acelerado. O que a gente pode esperar em termos, não em termos de ferramenta, mas em termos de cultura, incorporação disso como um novo meio de vida, como uma forma de entendimento das pessoas sobre, para os próximos anos. A gente tem uma barreira muito simples, que é a questão de que o sistema financeiro é uma estrutura muito, muito, muito bem arranjada. Os bancos trabalham em modelos muito seguros, nos quais eles estão fincados há décadas. E aí você tem a chegada dos bancos digitais, aí a gente tem a chegada com uma força maior de criptomoedas e etc. E um afrouxamento disso tudo. O que a gente pode esperar desse cenário, pensando mesmo no sistema econômico, no sistema financeiro, a partir dessa lógica que vocês descrevem aqui, o cenário 2018 de criptomoedas? Hoje o que se vê, o mercado financeiro já é o mais impactado pela essa tecnologia. No exterior a gente tem bolsas de valores, como a Bolsa de Nova York, começando a utilizar a tecnologia blockchain para liquidação ali, booking das transações. Você tem cada vez mais bancos, instituições financeiras e meios de pagamento estudando o uso de criptomoedas para fins de transferências internacionais de recursos. Uma nova tendência que a gente espera para esse final de 2018, começo de 2019, é o crescimento do que a gente chama de Security Token Offering, que seria uma emissão de tokens, de ativos digitais representativos de outros ativos imobiliários. Então isso é uma tendência que deve vir com força no mercado financeiro. Então uma coisa que a gente vê muito, a transformação que o mundo está vivendo em termos tecnológicos, que o sistema financeiro está vivendo por conta de criptomoeda e blockchain, vai chegar um tempo e não vai ser longe, que a gente não vai mais lidar de cripto, economia, criptomoeda. Vai ser simplesmente a economia, vai ser simplesmente o sistema utilizado pelos bancos. A tecnologia vai ser incorporada e a gente não vai ter essa distinção entre o mundo tradicional e o mundo cripto. Bom, então eu faço a recomendação desse trabalho incrível dessa dupla, Tatiana Revoredo e o Rodrigo Borges, que deu origem a esse livro aqui, Criptomoedas no Cenário Internacional. Qual o posicionamento de bancos centrais, governos e autoridades. É basicamente um guia para entender esse universo e com um olhar que vai além do caso brasileiro, que eu brinquei aqui com uma dose gigantesca de verdade, que é uma jaboticaba, mas entender como o mundo está percebendo isso nos ajuda a compreender quais são as nossas grandes dicotomias. Eu acho que é fundamental a gente olhar para fora e depois fazer uma autoanálise e esse jogo tem que seguir. Os dois, o Rodrigo já estava dizendo e já falou comigo em outras oportunidades a respeito, já foram entender o que a Europa está discutindo a respeito. Acompanhe o mundo. É um assunto fundamental e a gente tem que entender que a nossa busca é justamente essa da sua resposta final, de que a gente pare de dividir o mundo entre on e off para entender que hoje a gente é um o tempo todo e que só tem um mundo. Não tem o mundo físico e o mundo digital. Ele é o mesmo, tanto para as suas alegrias, quanto para as suas tristezas. Um crime cometido no mundo físico tem as suas penas, assim como um crime cometido por meios digitais. O que mudou foi a plataforma escolhida para cometer o crime. No caso das criptomoedas, igual. Nós estamos falando aqui sobre economia, estamos falando sobre sistemas financeiros. E sejam eles digitais, sejam eles analógicos, mudam, mexem com a nossa vida e é isso que a gente precisa entender cada vez mais. O livro já está nas lojas? É isso? Na Amazon. A Amazon, e aí é só procurar lá, Criptomoedas Internacional. Eu deixo lá no Tech News também o link para comprar o livro, para você poder buscar o livro. Blogjp.com.br barra technews ou aqui na descrição, para quem está nos acompanhando pelo YouTube, na descrição deste vídeo aqui. Rodrigo, obrigado. Tatiana, obrigado pela visita. Obrigado mais uma vez pelo livro. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Aronso. Tech News, sempre aqui na programação da Jovem Pan, para a gente falar mais e mais e mais sobre esse mundão online, offline, não importa. É importante a gente discutir como essas coisas todas mexem com a nossa vida. Até mais. Tchau.